Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar o deputado Bruno, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, do Estado do Espírito Santo. Também cumprimentar o deputado Rafael. Cumprimentar um amigo, deputado Evair de Mello, pela trajetória, por um ano desafiador, momentos difíceis que enfrentamos juntos, deputado, com a Frencomex, com o Comitê de Crise, mas nos momentos mais difíceis é onde a gente consegue superar. E aqui eu agradeço muito, muito o deputado Evair, pela ponte que construímos, tanto com a Embaixada da China, com os consulados chineses, tanto de São Paulo, temos o consulado do Rio de Janeiro, o consulado de Recife, e todos olham a nossa participação do Ibra-China como um instituto de diversas pontes. Quero cumprimentar aqui todas as autoridades, o secretário de desenvolvimento através do Ricardo Peçanha, seu Lim, nosso amigo Rafa, e de maneira muito, muito especial a esta casa, que está havendo uma oportunidade diferenciada, é um estado muito rico, é um estado triple POEI, é um estado com produtos e serviços que podem ser exportados...